Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Começa aqui no Maracanã Esse jogão, jogão de bola Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco Confirmando pra você, o Vasco jogando da nossa direita para a nossa esquerda Com Regis, Luiz Carlos Vinc, Jorge Luiz, Alexandre Torres e Eduardo Luizinho, Giovanni, Edmundo e William Bismarck e Bebeto O Flamengo com Gilmar, Charles, Gotardo, Rogério e Pia Júnior, Ui Demar, Marquinhos e Zinho Paulo Nunes e Luiz Antônio Jantava o Vasco com William Foi desarmado pelo Marquinhos, mas faltosamente o juiz que é Aluísio Viúgue Auxiliado por Teodoro Castro Lino E César Felisberto A falta é rigorosamente aí Onde está o Eduardo Saiu da bola, chegou o William O Júnior fica ali dando proteção para que a falta não seja cobrada rapidamente Passou por ali o Sorato Lá vai Eduardo Pé esquerdo, direto É córner, hein? A bola tocou no Pia Giovanni Pois bem a parada, trocou de lado com William Mais na frente Bismarck, olha o Bebeto Deixou passar bonito William tropeçou na bola Mas o Aluísio Viúgue Deu falta em cima do Bebeto no lance anterior Aplicou a vantagem e depois voltou atrás Autoriza Viúgue Eduardo por cobertura Gilmar Teve rebote, mas estava tudo sob controle Alexandre Torres Jorge Luiz Olha o William aí Vai levando para o lado direito do campo Fez a paradinha, voltou Luizinho Foi desarmado, hein? Lá vai o Flamengo com o Zinho Júnior A bola não chegou no Zinho Melhor Luiz Carlos Vinc Ih, deu drible da vaca no Zinho No Júnior, hein? De calcanhar Bismarck Beleza de lançamento Para Edmundo Cortou para dentro Levou Para a direita Gol Golaço, 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 golaço Edmundo Na marca de 6,50 do primeiro tempo Jogada maravilhosamente desenhada Pelo meio de campo e pelo ataque do Vasco O Edmundo entrou feito Cortou o Gotardo para dentro E saiu na cara do Gilmar Aí não teve castigo Pé direito No cantinho Agora Vasco 1 Flamengo 0 Bola para a área Veio rasteira Dominou o Zinho Faz uma jogada magnífica Mas Alexandre Torres Tira de cabeça Lá vem o Vasco com o William Agora é o contra-ataque É perigoso, hein? A bola não chegou No Luiz Carlos Vink Que tentava fechar pela direita Olha o contra-ataque do Flamengo Agora sim Foi falta em cima do Zinho E a torcida do Flamengo Procura empurrar o time à frente Vai Zinho Tocou bem no meio Para o Júnior Botou na área Olha o Marquinhos Abafou o Giovani Gente, o Flamengo Não está morto não, hein? Esse é o Zinho Novamente o Piar Ficou sem espaço O Edmar Agora o Wilson Gotardo Já tomou o Vasco Gotardo Está valendo Jorge Luiz Tranquiliza tudo E vai devolver Não, preferiu sair jogando Pelo lado direito Com o Giovani Que bota na frente Olha o Edmundo Está valendo Amançou bonito Chegou em última instância O Wilson Gotardo O Wilson Gotardo E dá uma bronca Pagou geral Para a defesa toda Vem trazendo Vem trazendo Edmundo William Levou um, dois Giovani faz uma boa jogada Esbarra E estão trocando o pontapés O Rogério E o Giovani Jorge Luiz Entrou para rachar o Luiz Carlos Vink Olha o Bismarck Agora Bebeto Não tem barreira Vem Eduardo Pé esquerdo Gilmar A bola quicou Bateu na pequena área Antes de chegar no goleiro O Gilmar Aí o Flamengo Com o Zinho Esse é Júnior O Idemar Se apresenta Gotardo Luiz Antônio Limpou bonito Na cobertura Luizinho E atrasou perigosamente Teve que sair com o pé O Regis Na bola dividida com o Zinho Toque de cabeça Tinha sido do Idemar Alexandre Torres Olha o Júnior levando Vai chegando Pé direito Regis 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 E não teve rebote O Júnior Viu clarear Bateu Com fé e orgulho Pé direito na bola Ela ia no cantinho direito Do goleiro Regis Reposição com Charles Esse é Zinho Vai levando pro meio Giovanni com ele Ainda Zinho Vai chegando Piar Piar Conseguiu Acabou muito embaixo Da bola Mais uma vez Regis botando pra frente O toque de cabeça Foi do Rogério Olha o Vasco Com o Luizinho Botou na frente Pro Bebeto Falta 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 Na entrada Na entrada da área Era pro Bismarck O lançamento É pertinho É pertinho 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 Da linha Da meia lua A barreira A barreira Já desarmou Bebeto É gol Bebeto Bebeto A bola tocou na barreira Repare só A barreira Do time do Flamengo Já tinha se adiantado Naquela brincadeira De gato e rato Entre o Zinho E o Bismarck A barreira Se desarrumou Bebeto Tocou no buraco A bola roçou Na barreira Na marca de 41 Primeiro tempo E agora Vasco 2 Flamengo 0 Novamente Rogério Deixou com o Júnior Bota pra frente Chegou Alexandre Torres Botardo Outro toque Luiz Antônio Toca na frente Olha o Marquinhos Júnior Passou por todo mundo Chegou Luiz Antônio Botou pro Charles Bola pra área Jorge Luiz Providencialmente Boa jogada Dezinho Passou Quase 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 Que o Zinho Faz uma jogada De altíssima Categoria A bola passou pelo Júnior Tá caído lá na área Do Vasco Luizinho O Eduardo Também Já se levantou O Eduardo O Aluísio Viú Não permite a entrada Dos massagistas Do Vasco Jogo quente Jogão Jogão de bola Aqui no Maracanã Casa cheia Zinho O Pia botou pra área Regis E não teve rebote Já saiu Reposição pro Flamengo Pia joga com o Idemar Luiz Antônio Luiz Antônio Zinho Cuidemar novamente Chegou rasgando Rogério Bola vai direta Pros braços do Regis E agora Eduardo Paulo Nunes Vem na marcação Novamente Regis Perdeu o controle Luizinho Vai Charles Mudança de jogo Jorge Luiz A sobra vai ser Dozinho Aindazinho Jorge Luiz Foi lá fora com ele Aindazinho A falta 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 Foi do Giovanni E mais uma vez O Aloizio Viugui Vai conversar com o Giovanni Vai lá o Júnior Dando muita chance Pro Júnior levantar Essas bolas na área Lá vem ele de pé direito A galera do Vasco Vai a loucura Lá vem bola Bola pra área É só reposição pro Vasco Joga com Jorge Luiz E é fim de papo Aqui no Maracanã Nesse primeiro tempo Você se lembra Aqui no primeiro tempo Dois Vasco Edmundo e Bebeto Zero Flamengo É bola rolando Para o segundo tempo Aqui no Maracanã Primeiro tempo Você se lembra Dois Vasco Zero Flamengo Flamengo volta Com uma alteração Entrou Marcelinho No lugar de Uidemar O Vasco Com a mesma formação Que eu confirmo pra você Regis Luiz Carlos Zinck Jorge Luiz Alexandre Torres E Eduardo Luizinho Giovanni Edmundo E William Bismarck E Bebeto Flamengo Com Gilmar Charles Gotardo Rogério Piá Júnior Agora Marcelinho Marquinhos Zizinho Paulo Nunes E Luiz Antônio Toca de cabeça Foi de Luizinho Charles A bola disputada Com William O Vival E vai à frente Já botou Foi de Mundo Protejando bem A bola Opa A sobra do Júnior O contra-ataque é bom Vem chegando o Júnior Paulo Nunes Ele virou bem Que beleza De jogada Do Júnior Ele olhou Pro lado direito Viu o Paulo Nunes Marcado Descobriu Luiz Antônio Aqui pelo lado esquerdo Do campo Zinho Marquinhos Muda bem Pro Charles Paulo Nunes Vem trazendo Pro meio Voltou pra área Tá valendo Quem tentava A finalização Era o Marcelinho Olha ele aí Repare Com uma bola Que ficou Na frente dele Ele tocou Com o pé esquerdo Com o lado De dentro Do pé esquerdo No puro reflexo O Regis abafou o lance Aí com o Paulo Nunes Charles Júnior Alexandre Torres Não tem com quem jogar Tomaram dele É o Marquinhos Zinho Limpou bem Limpou mais uma vez É fal Quase na entrada Da área Falta Perigosíssima Também E o Torres Dá uma bronca Desgraçada Porque ele tentou Sair jogando E não encontrou Ninguém com opção Daí resultou Esse contra-ataque Do Flamengo Barreira Barreira Tenta se adiantar Zinho Cobrou muito bem Ela subiu Um pouquinho Mas muito pouco Mesmo Tirou de qualquer maneira Foi o Bismarck Que ele tocou na bola Agora o contra-ataque Do Vasco Começa com o William Vai se mandando Lá pra frente O Giovani O piar Que foi na cobertura Charles Perdeu uma bola Perigosa Vai chegando Bebeto Gol 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 Bebeto Artinheiro Isolado Do campeonato Roupou a bola Do Charles Na marca De 21 Do segundo tempo Sem ângulo Foi chegando Foi chegando Esperou a saída Do goleiro Gilmar E bateu com o lado De dentro Do pé direito Lá no cantinho Esquerdo 21 Agora Vasco 1 2 3 Flamengo 0 Bola Cabeçada É Firmar Milagrosamente Entrou A bola Entrou Quase Última A tocar Na bola Vamos Vamos conferir Na repetição Marcelino O dança Para o Júnior Na área Jorge Luiz A reposição É com o próprio Toto Pia Pia Zinho E Toto Alexandre Torres A sabra vai ser Do Charles Júnior se mete Lá pela ponta direita Ela não chegou Vamos ver se chegava Não deu Para o William Falta o Flamengo Com Charles E com o Júnior Júnior descobriu Zinho Olha o Charles Lá pela direita Voltou para a área Toto Não chegou É apenas Reposição Para o goleiro Regis Olha o Vasco Fugindo lá Pela ponta esquerda Com Bismarck Mudou Até o William Fiz passando Primeira Para o Bebeto Agora volta Para o meio Com o Giovanni Olha o Vink Lá dentro Da área Já Sabra do William Tá ruim Para o Flamengo Sair jogando O Marquinhos Queria pegar O Marcelinho Aqui pela esquerda O passe Saiu Completamente Equivocado Reposição Com o Vink Vai o Giovanni Ainda o Giovanni Bateu Para trás Chegou o Charles Dando socorro Ao miolo Diário Do Flamengo Marcelinho Desmarca Em cima dele Também o Giovanni A sobra do Flávio Havia falta do Giovanni Olha o Júnior Esse é o Zinho Novamente o Júnior Luiz Antônio Júnior Zinho Ajeitou Para o pé Esquerdo Esperou Marcelinho Pronto Chegou Jorge Luiz Luizinho Eduardo Giovanni Da Beto Passou pelo Toto Tocou para trás Para o Giovanni Começa a tocar A bola O time do Vasco Luiz Antônio Charles Adiantou um pouco Assim mesma dele Bateu para trás Para o Luiz Antônio Driblou um Driblou dois Pé direito É gol Beleza 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 De jogada De Luiz Antônio Limpou Botou No pé direito E Fuzilou O goleiro Regis Repara aí Na repetição A jogada Veio do Charles Com a direita Ele ajeitou E fulminou Bola Absolutamente Sem defesa Na marca De 42 Do segundo tempo Flamengo Tiro zero Do placar Agora Aqui no Maracanã Vasco 4 Flamengo 1 Olha aí O Jorge Luiz Vasco Quis brincar Olha no que deu Flávio Perdendo William Vinc Bebeto E Piar Dava Marcelinho Olha o Júnior Jogou Luizinho Júnior Entrou dividindo Ainda Luizinho Levou Zinho Vem Giovanni Em socorro Justiça Se faça Ao time do Flamengo Mesmo perdendo De 4 a 0 Não desanimou Nunca Tirou Giovanni Olha a bola Limpa Para o Bebeto Conseguiu O Piar Se essa passa O Bebeto Ia arrebentar Lá na frente Do Gilmar Jorge Luiz Foi Alexandre Torres Melhor dizendo A sobra Do William Botou no chão Recuperação Do Flamengo Júnior Botando na área Com Marcelinho Vai para dentro Limpou 2 Bateu O segundo Do Flamengo Novamente Luiz Antônio A jogada Foi toda Do Marcelinho Ele limpou Bateu De pé Esquerdo Repara aí Na repetição O Regis Espalmou O Luiz Antônio Chegava de frente E só deu Um toquinho Novamente Luiz Antônio O segundo Do Flamengo 44 minutos Segundo tempo Agora Vasco 4 Flamengo 2 Tota Para frente Reze Sai jogando Com Eduardo Dança de jogo Para o William Tocou de cabeça Para o Godoto Tocou para o William No peito Opa Entrou grosseiramente O jogador Rogério Com o pé No rosto Do William Bata é muito perigosa Mas mais perigosa Foi a entrada Do Rogério O Gilmar Orienta a formação Da barreira Do time do Flamengo Deve cobrar O Bebeto Autorizou Viug O Zinho Deu um toque No pé do Bebeto Pé direito De Bebeto Passou Perto hein Passou muito perto Mas houve catimba Do Zinho Ali em cima Do Bebeto Antes dele cobrar A falta O tempo regulamentar Já era Aqui no Maracanã Vem Charles Flamengo Que é jogo Que é jogo Júnior Charles Vai botar pra área Marcelinho Zinho Marcelinho Pé esquerdo É só reposição É só reposição pro resto Tempo corrido 47 minutos E agora 12 segundos Olha o Nelsinho Olha o Nelsinho Reposição com Pia Reposição com Pia Como o Giovani Vai segurando o jogo A reposição é para O Vasco da Gama Me parece Isso Com o Giovani O Aloysio Viú Que pede a bola E é fim de papo Aqui no Maracanã Vasco Léo Em matéria de futebol Hoje só deu Vasco Pois é Mas ontem só deu fogão E como você já viu Ao vivo Aqui na Globo Vamos então Aos melhores momentos Da goleada Do Vasco Sobre o Flamengo E o Vasco Começa Cheio de gás 7 minutos William Lança Edmundo Ele engana Gotardo E chuta de pé direito Sem chance Pro goleiro Gilmar Veja de novo O gol de Edmundo Golaço hein Olha a galera O Parreiro e o Zagaro Estavam lá De olho nele O Flamengo Aça pela esquerda Júnior Levanta na área Gotardo Cabeceia Torto Marquinho Chuta em cima de Luizinho Luiz Antônio Dar em bicicleta Para fora Depois desse lance Aconteceram várias jogadas Violentas Como esta entrada De Giovanni Júnior Na cara Do juiz Aluísio Biug E esta outra De Rogério Em Bebeto O jogo segue William Bate a falta Sem força Mas quase Em Benazilmar Olha aí Logo no primeiro minuto A falha incrível De Charles E o gol E o gol de Bebeto Um gol além do bem Do mal Com 3 a 0 No placar Para o Vasco De um O Elio E o gol de Bebeto Fica meio tonto Pede substituição Técnico Delcinho Coloca o meio campo Flávio Em seu lugar E a estrela Do garoto Brilha Logo depois Giovanni Bate Bate Córder Bebeto Cabeça Livre Gilmar Não segura E Flávio Deixa sua marca Vasco 4 a 0 Veja de novo O Cira mais feliz Mais feliz do que nunca O Flamengo Tenta diminuir Com timidez Marquinho chuta Lá de longe Regis Coloca para a córner Bom jogo O ganho Vasco Afrouxa Na marcação Toto Cabeceia Por cima 42 Gotardo Dá uma de atacante Tromba com Eduardo E passa para Luiz Antônio Ele deixa a torre Escaída E marca Um belo gol 4 a 1 De novo Por trás E a bola Passou debaixo Das pernas Você viu Dois minutos Depois É a vez De Marcelinho Fazer um carnaval Pela esquerda No rebote Novamente Luiz Antônio Marca 4 a 2 Mais uma vez Por trás Bom lance De Marcelinho Bom lance Bebeto Ainda poderia ter feito Mais um Nesta cobrança Ele falta Mas ficou nisso mesmo Vasco 4 Flamengo 2 No Maracanã 100 mil pessoas Para ver Flamengo E Vasco Luiz Carlos Vink Passa por Júnior Bismarck Dá de calcanhar E William Lança rápido Para Edmundo O garoto Revelação Entra pela defesa Do Flamengo E solta a bomba E balba o Gilmar Vasco 1 Flamengo 0 Aos 40 do primeiro tempo Bismarck lançado É derrubado Na entrada da área A barreira do Flamengo Se adianta Bebeto chuta a bola E Júnior E engana o goleiro Gilmar Vasco 2 Flamengo 0 Desce no gol De Bebeto No campeonato Segundo tempo Charles marca a bobeira Na defesa do Flamengo Olha só Bebeto rouba a bola Avança E não perdoa Vasco 3 Flamengo 0 Desce o primeiro gol De Bebeto Artilheiro absoluto Do campeonato Vai ser difícil Tirar o prêmio Charles Miller Dele Escanteio para o Vasco Bebeto manda de cabeça Gilmar defende a primeira vez Mas não consegue segurar O chute de Flávio Vasco 4 Flamengo 0 Por trás O lance do gol de Flávio Aos 42 Charles avança pela direita Passa para Luiz Antônio Ele deixa o zagueiro Torres No chão E chuta forte Para marcar Vasco 4 a 1 Outro ângulo O primeiro gol do Flamengo E logo em seguida Marcelinho recebe Na esquerda Penetra Dá um drible Em Luiz Carlos Vink E cruza No rebote do goleiro Regis Luiz Antônio marca outra vez Vasco 4 Flamengo 2 Mas já era tarde Depois de 5 jogos O Vasco finalmente vence o Flamengo Vasco líder absoluto Do campeonato E o Flamengo Cai para o 12º lugar O artilheiro do Fantástico É Bebeto do Vasco Ele marcou 1 de falta Veja só Gostou? Então toma aí de novo Veja como a bola bate em Júnior E no segundo tempo Mais um gol Mostrando oportunismo E precisão Que bobeada do Charmes Com 11 gols Bebeto É o artilheiro do campeonato E do Fantástico É claro O Flamengo cai de 4º Diante de um Vasco demolidor Se esse Fusca falasse Não teria outro assunto Ele é Flamengo Das rodas a capota O maior público de 92 Vai chegando em festa São mais de 100 mil pessoas Carros Ônibus cheios Abarrotados Transformados até Em perigosos carros alegóricos São espetáculos como esse Que fazem o futebol Ser ainda o esporte Que mais emociona E empolga as multidões Este show das torcidas Não deixa dúvida O clássico Flamengo e Vasco Vale bem mais do que Dois pontos no campeonato Em jogo A enorme rivalidade Entre os dois clubes Bola entre Vink e Udemar O jogo começa assim Quente Às vezes Até demais O massacre vascaíno Começa a surgir dos pés De Luiz Carlos Vink Que dribra a Júnior Tabela com Bismarck E passa o Willian Ele toca rápido E Edmundo mostra Por que a revelação do campeonato Uma grande jogada Um a zero O Vasco também tem Bebeto Em tarde infernal Um novo Bebeto Capaz até de encarar E pagar geral Para o Wilson Gotthard A estrela do artilheiro Está pronta para brilhar É falta na entrada da área E depois da cobrança A bola bate nas costas De Bismarck Para enganar Gilmar Dois a zero No segundo tempo Charles falha Bebeto não Bola no cantinho Bebeto Onze gols Em onze jogos O artilheiro implacável Chora de alegria O vexame rubro-negro Vai além Giovani cobra escanteio Bebeto cabeceia E Gilmar apenas Adia o pior Flávio enche o pé Quatro Quatro a zero Vasco O líder do campeonato Então relaxa Luiz Antônio faz Torres Passar lotado E marca No minuto final Marcelinho deixa Giovani e Vinque para trás Chuta Regis defende E Luiz Antônio empurra Para o gol Quatro a dois Nada é capaz de abalar A torcida do Vasco Para ela Este é um domingo Para ficar na lembrança E a torcida do Vasco Partida do Vasco Chegura Climbas